Salve, salve galera, beleza? Fabio Costa na área mais uma vez. Vamos aqui fazer mais um vídeo aqui. Desde já agradeço a todos aí as visualizações dos vídeos anteriores, as likes que foram deixadas. Desde já peço a vocês mais uma vez seu like, seu comentário, para ajudar a fortalecer aí o canal. Vou tentar aqui fazer essa de 45, Esquadrão Águia, Níquel. Talvez não consiga, que é missão alvo de risco, mas eu vou tentar. Deixa eu ver aqui onde ela está situada, um pouco distante, mas vamos lá. O canal é meu, é seu, é nosso. Vamos ajudar o canal a crescer. Estou trazendo novidades aí no canal esses dias. Já peguei o Ghost Recon, vou trazer também no canal. Não deixei o Horizon, vou continuar fazendo também os vídeos do Horizon. Vamos detonar junto o Horizon, ou talvez até platiná-lo. E é isso aí pessoal, sempre que eu puder, vou estar trazendo novidades no canal. As condições também não são tão favoráveis no momento. A reforma que eu fiz, e ainda estou para terminar aqui na minha residência, eu tive um gasto muito grande. Peço desculpa a vocês por não estar atualizando nem o rato dos mesmos. Mas estou sempre focado em trazer o melhor no canal para todos nós. Vamos lá, deixa eu ver o que é essa missão e aonde é. Deixa eu trocar logo aqui a mina. De mina aérea para minas múltiplas. As minas guiadas. Vamos lá. Pelo visto é aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Onde é que eu entro? Aqui. Acho que deve ser por aqui. É isso mesmo. Colocar aqui alguma coisa para a gente ouvir. Deixa eu ver aqui. Foi. Vamos lá. Vamos lá. E começou. Esses dozeiros é muito saco. Tá bagonjento esses dozeiros. Não sei se a torreta está derretendo ele ou ele está derretendo a torreta. Estou com um ledzinho no jogo. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. E aqui já vem mais perto. Dozeiro boy, dozeiro morro. E aí, eu vou tirar o de novo. E o que for? Não sei se o cara vai ter que ir. E o que você está derretendo a torreta. E o que você está derretendo? E o que você está derretendo o novo dozeiro? E o que você está derretendo? Mas é que vai dar certo Caramba Granadeiro envenenado Caramba, aqui dentro Esta leva já foi também O voltaque é melhor Não vai ficar perdendo Um pouco mais a frente E agora chegou Caramba, lista Caramba, lista Correta Boa Já me enviado também Vou passar aqui nesse cooler mesmo. Olha, um pouco só para couro. Vou lançar a torreta ali. Vou colocar a torreta ali. Corretinha está ajudando, derretendo ele. Isso! Caiu! Faltam dois. Caiu outro. Falta um. Falta um para dar aquele grito de guerra. Aproximar dele aqui. Estourar a torreta. Colocar mais perto. Torreta fazer o serviço dela. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Uuuuui! Delícia! Caiu! Consegui! É isso aí pessoal. Agradeço a todos aí. Todos os inscritos. Não esqueçam de deixar sua like, o seu comentário. Ajuda o canal a crescer. Compartilha com os amigos. O canal é meu. É seu. É nosso. Não caiu. Nenhum item. Especial. Nomeado. Mas quem sabe da próxima eu consiga. É isso aí pessoal. Fica na paz. Deus abençoe a todos. E fui! Tchau. Tchau.